Miau! Mimimimi, mimimi! Show da família Gato! Vamos lá! Olá! Entre, por favor! Posso anotar os pedidos? O que acha desse? O quê? Shhh! O papai está fazendo um pedido! Eu gosto de macarrão! Carne! Eu gosto de carne! Tá bom! Eu entendi! Mimimimi, Timmy, não é educado falar alto no restaurante! Ah, tá bem! Serei uma criança educada! Ah, eu também! Então, tentem ser educados enquanto comem! Entenderam? Ok! Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não fale alto quando estiver à mesa Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Quando estiver comendo Não abra sua boca Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não brinque com os talheres quando estiver à mesa Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Olhem nossas sobremesas! É! Shhh! Serei uma criança boazinha com boas maneiras Sejam bem-vindos ao teste de boas maneiras! Estão prontos? Sim! 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 Número 1 O que devemos fazer antes de comer? Eu sei! Lavar as mãos! Isso mesmo! Devemos lavar as mãos com sabão Número 2 Podemos brincar com os talheres? Não! Não podemos! Está certo! Número 3 Devemos comer a comida de boca fechada Está correto? Sim! Isso mesmo! E não devemos falar de boca cheia A última pergunta Podemos correr no restaurante? Sim! Não! Podemos esbarrar nos outros e nos machucar Bom trabalho! Agora vocês são pequenos mestres de boas maneiras! Eba! Timmy! Acorda! Olha que legal! Timmy! Escove os dentes! Espera, Timmy! Esses são os meus! Olha, Timmy! Um dos seus chinelos é grande! O outro é muito pequeno! Por isso que você caiu! Grande e pequeno! A escova do bebê é tão grande! A escova do papai é tão pequena! Essa escova de quem é? Essa escova é do bebê! Essa escova de quem é? Essa escova é do papai! Vamos escovar os dentes! O bebê com a pequena! O papai com a escova grande! Escovamos nossos dentes! O prato do bebê é tão grande! O prato do papai é tão pequeno! Esse prato de quem é? Esse prato é do bebê! Esse prato de quem é? Esse prato é do papai! Tomando café na manhã! O bebê com o prato pequeno! O papai com o prato grande! Passando geléia no pão! Uma pequena bolha de onde ela veio? Uma grande bolha de onde ela veio? Pequenas bolhas, vamos brincar! Pequenas bolhas, pap, pap, pap! Grandes bolhas, vamos brincar! Grandes bolhas, pap, pap, pap! Fazendo bolhas de sabão! Olha as bolhas lá no céu! Grandes bolhas e pequenas! Fazendo bolhas de sabão! Pequenas bolhas para o bebê! Grandes bolhas para os adultos! Um pirulito grande? Um pirulito pequeno! Um dinossauro grande! Um pequeno dinossauro! Me digam qual é grande e qual é pequeno! Está bem! Uma melancia e um morango! Qual é o maior? A melancia! Certo! Um elefante ou um coelho? Qual é o menor? O coelho! Muito bem! Brinquem com coisas que estejam perto de você! Legal! Legal! measured. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Wow! Papa! Oh! Bebe tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó Tubarão Corre, cai, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu- Parabéns! 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 Viva! Por que celebramos aniversários? Porque é o dia que celebramos nosso orçamento. No seu aniversário, sua família e amigos te abençoam e te desejam felicidade. Feliz aniversário! E lembre-se que é graças a sua mãe que você nasceu. Vermelho, amarelo, azul. E agora o verde! Por favor, me dê um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho. Está bem! Aqui está! Não, 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 não quero esse, não quero esse, não quero esse. Vermelho, amarelo, azul ou verde? Qual cor você quer? Vermelho, vermelho, eu quero esse, um bloco vermelho. Vermelho, vermelho, eu quero esse, um bloco vermelho. Vermelho, por favor, me dê um pirulito, um pirulito, um pirulito. Amarelo, amarelo, amarelo. Está bem, aqui está! Não, 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 não quero esse, não quero esse, não quero esse. Vermelho, amarelo, azul ou verde? Qual cor você quer? Amarelo, amarelo, eu quero esse, um pirulito, um amarelo. Amarelo, amarelo, eu quero esse, um pirulito, um amarelo. Por favor, me dê uma tigela, uma tigela, uma tigela. Está bem! Aqui está! Não, 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 não quero essa, não quero essa, não quero essa. Vermelho, amarelo, azul ou verde? Qual cor você quer? Azul, azul, eu quero essa, uma tigela azul. Azul, azul, eu quero essa, uma tigela azul. Está chovendo! Eu posso pular nas poças de água. Por favor, me dê um guarda-chuva, um guarda-chuva, um guarda-chuva. Está bem! Aqui está! Não, 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 não quero esse, não quero esse, não quero esse. Vermelho, amarelo, azul ou verde? Qual cor você quer? Perde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde. Perde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde. Meu humud, pareil! fürro Bye, Message Loo! Bada Babadá, babado, badá Babadá, babado, badal Olá, olá, olá Motorista Olá, olá, olá Passageiro, o ônibus está saindo Olá, motorista Olá, senhor Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros, vamos passear Ba, 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 ba Ba, 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 ba É perigoso, o sinal está vermelho Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado dirigindo Olá, olá, olá Motorista, olá, olá, olá Com segurança Coloque seu equipamento Segurança, segurança Equipamentos me protegem Segurança, segurança Seguros nós vamos brincar É perigoso, sempre olhe pra frente Motorista, você precisa parar Segurança, entre em meio lugar Sim, sim, bom ter cuidado Com cuidado, pilotar Olá, motorista Olá, mocinha Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros vamos passear Seguros vamos passear Sempre tenha cuidado quando sair Segurança em primeiro lugar Vamos começar com nossa verificação de segurança para dirigir veículos Quando andar de bicicleta, coloque os equipamentos de segurança Quando andar de ônibus, use cinto de segurança Quando andar de barco, coloque o colete salva-vidas Feito Vamos Tchum 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 Sem televisão Hoje é dia de limpar a casa Pode assistir a TV depois que a gente terminar a faxina Eu te odeio, odeio, odeio muito, mamãe Vá embora, mamãe Querida, querida Mesmo que esteja brava com a mamãe Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir Você Eu te odeio, odeio, odeio muito, papai Vá embora Vá embora daqui, papai Querido, querido, querido Mesmo que esteja bravo com o papai Eu te amo muito Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava com a mamãe Mesmo que esteja brava com a mamãe Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar E todos vão ouvir E todos vão ouvir Se eu estiver bravo Vou falar como eu me sinto Devagar, devagar Eu não vou machucar Pessoas com palavras Eu te amo Nós te amamos também Mamãe, papai, me desculpa Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Papai, eu também Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Mime Ai, não Quando você estiver com raiva Respire profundamente primeiro E depois diga aos outros como se sente E por que se sente assim Eu estou desenhando agora Vamos brincar depois Aham, está bem As pessoas vão te entender E não vão mais ficar chateadas com seu sentimento Azul, rosa, laranja Papai, olha Lá, 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 lá Tomar um banho Vamos tomar banho Lá, 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 rei Lá, 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 rei Lá, 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 rei Banho, 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 banho Você já está pronto Lá, 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 rei Lá, 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 rei Não, 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 não Não quero banho, não Não quero banho, não Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não, não! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Banho, 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 você já está pronto! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Não, 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 não quero banho, não! Não quero banho, não! Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde está você? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho gostoso pra ficar bem limpinho! Não, não! Lá, 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 rei, lá, 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 rei Banho, 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 você já está pronto! Lá, 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 rei, lá, 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 rei Sim, 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 eu quero tomar banho, eu quero tomar banho! Meu amor, vamos tomar banho! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Meu amor, vamos tomar banho! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Me sinto bem! Prontinho! Eu vou brincar! Precisamos tomar banho por quê? Podemos fazer muitas bolhas e nos divertir com isso. Quando as bolhas são enxaguadas, elas levam os germes maus com elas. E então você se sente limpo e fresco. Uau! Sorvete! O ar-condicionado! O que aconteceu com os ursos polares? Tinha três ursos no gelo e um deles disse assim, Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Tinha dois no gelo e um deles disse assim, Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Tinha um no gelo e ele disse assim, Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Os polares perderam sua casa. Ajude eles! Socorro! Socorro! Podemos ajudá-los! Vamos pensar em como resfriar o ar para que o gelo não derreta. Zul! Chega! Vamos para o Ártico! Papai, vamos ajudar os ursos polares! Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Eu vou fazer! Ninguém fechou as portas. Eletrônicos ligados. Ah não, não é bom para a Terra. Eletrônicos liberam muitos gases de efeito estufa quando estão ligados. A Terra está doente. Está esquentando e esquenta. O gelo derreteu. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Ser ecológicos, cuidando da natureza. Pode ajudar os ursos polares desligando os eletrônicos. Não, não, não. Isso não é suficiente. Jogou fora o bicho, mas não o separou. Ah não, não, não é bom para a Terra. O que podemos fazer? Vamos recolher o lixo. Vamos! Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Orgânicos, uma garrafa vazia, caixa de papelão. Agora vamos plantar uma árvore juntos. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Cuidando, cuidando, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos, lalalalala. Vamos ser ecológicos, nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos, lalalalala. Ser ecológicos, lalalalala. Vamos aprender dicas ecológicas que podemos fazer todos os dias. Desligue os eletrônicos. Desligue a torneira. Tá bem. Leve a sua sacola retornável quando fizer compras. Tente usar menos itens descartáveis. Tá bem. Vamos fazer juntos e ajudar os ursos polares. Vem, Timmy, entra! Eu não consigo! Tudo bem! Bebê tubarão. Bebê tubarão. Bebê tubarão. Mamãe, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Mamãe, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Mamãe, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Mamãe, tubarão Papai, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Papai, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Papai, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Papai, tubarão Irmã, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Irmã, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Irmã, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Irmã, tubarão Vamos lá, tchu-tchu-tchu-tchu Vamos lá, tchu-tchu-tchu Vamos lá Vamos caçar, tchu-tchu-tchu Vamos caçar, tchu-tchu-tchu Vamos caçar, tchu-tchu-tchu Vamos caçar Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre, tchu-tchu-ru-tchu Corre, corre Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos, tchu-tchu-ru-tchu Sãos e salvos Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-ru-tchu Que legal! Eeeeh! 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 Miau!